Amor, você acha que esse vestido me engorda? Por quê? Você vai comer ele? Aff, mas quanto tempo vai levar pra eu chegar ao topo dessa montanha? Eu tô caminhando há três horas. Logo depois, encontro uma mulher grávida descendo. Desculpe, quanto falta? Dois meses. Dois meses? Haha, eu vou descer. Que sorte que nos fizeram entrar na arca. Sim, essa coisa de dilúvio universal é realmente uma chatice. Nós estamos a salvo, mas pense os pobres dinossauros. Como são muito grandes, não os deixaram entrar. Realmente uma história ruim. Oh, que distraído. Eu e você fomos escolhidos pra continuar a nossa espécie e eu ainda não me apresentei. Meu nome é Franco. Prazer, Mário. No nosso aniversário, vamos jantar fora com um carro de alta cilindrada e um motorista. Uau, você alugou uma limusine? Não, vamos pegar o ônibus. Mamãe, por que você tá chorando? Porque seu pai foi pescar. Doutor, pode me dar alguns supositórios mais fracos pra minha insônia? Por quê? Porque de manhã, quando acordo, ainda estou com o dedo enfiado na bunda. Alô, é do cabeleireiro? Não, aqui é uma loja de sapatos. Ah, me desculpe, eu errei o número. Sem problemas, traga que nós trocamos. Para fazer um relacionamento durar, é importante sair de vez em quando. Eu e a minha namorada vamos a um pequeno restaurante romântico, onde se come e bebe bem. Ela vai na quinta-feira e eu na sexta. Vovô, eu e minha namorada tivemos uma briga. O que o senhor faz quando a vovó está brava com você? Eu aperto bem as tampas dos potes de vidro, assim ela me pede ajuda. Quem é o cabeça de ovo que ousa me perturbar a esta hora? Você não tem a mínima ideia de quem sou eu. Sou o general. E o senhor sabe quem sou eu? Não. Ha, menos mal. Gostaria de uma aspirina? Aqui está. Mas são enormes? Sim, nesta farmácia fazemos as coisas em tamanho grande. Depois, gostaria de um band-aid? Aqui está. São gigantes? Sim, nesta farmácia fazemos as coisas em tamanho grande. Deseja algo mais? Não, não. Eu precisava de supositórios, mas eu vou pegá-los em outra farmácia. Um encanador faz um trampo para um político. São dois mil reais! Vou pagar, mas vou dizer algo, e esse dinheiro é roubado. Não se preocupe, não me interessa a origem do seu dinheiro. Fábrica de cachecóis. Olá, funcionários. Como há uma crise, precisamos divulgar nossos produtos. Por isso, peço que usem os nossos cachecóis sempre que saírem de casa. Ainda bem que eu pedi demissão do meu último emprego. Em que você trabalhava? Eu trabalhava em uma fábrica de supositórios. Olá, preciso fazer exame de urina. Ok, são cinquenta reais de taxa. E me traga a urina amanhã. Aqui está a urina. Mas é um pote muito grande. É sim, eu estava muito apertado. Aqui os resultados dos exames. Amigos, boas notícias. Os resultados estão ótimos. Quem matou o Kenny? Will Smith, a menina ou o monstro? Não fui eu, eu estava na premiação do Oscar. Eu estava estudando história. E eu estava malhando. Pessoal, não se esqueçam de seguir o Peratuns Brasil e deixar o like, porque com mil likes, vão desbloquear um novo vídeo. E se não fizerem o que eu digo, dou um tapa em vocês. Haha!